Doriva, mas depois de um ano e pouco, mandaram pra casa o Rogério Senne, garoto. A 200 por hora, desce pro lá, Ariel dentro da área, colocou no pé e todo o pé no pé, garoto. Capricha, menino, levantamento lá no segundo pau, tira de soco. Aras Lima vai partir, perna canhota, levantou lá no outro pau, pegou o arqueiro, tira de soco. A obrigação do resultado, por estar jogando em casa, é do sertanejo. Levantamento pra boca do gol, pegou, cobrado por lá, todo mundo foi nela dentro da área de vôlei, golaço! E o Atos, 9, 8, 8, 14, 5, 1, 9, 8. Levantamento pra boca do gol, torneio de cabeça, direto. Agora o Paulo, o Paulinho, né? Levantamento pra bola, pra boca do gol, tira. Do Pinhal no meio do campo, escapou na velocidade, tem o Caetano, vai espetar dali, fez a finta, cavou a falta. Levantamento no escanteio, o sol pega, valendo. Levantamento, torneio de cabeça. Lado canhoto, campo de ataque, todo mundo na área. Assombra agora a equipe do arqueiro, torneio. Pra cá, entre dois, dominou, volta pro Gunga, espetou de perto na direita, encaixou o arqueiro. Montou e deu boa. Isso aí, Pi, gerando empregos o Pi, cara. Olha só, pegou o arqueiro. Estado um pouquinho o Borja. Autorizado, o Thiago partiu pra bola, colocou, tira disso. Legal, o Kleber de longa distância, no peitoral, colocou. Legal, o Kleber de longa distância. Legal, o Kleber de longa distância. Legal, o Kleber de longa distância.